Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão O vídeo de hoje é o review do CD Unplugged MTV do cantor britânico Eric Clapton O CD foi gravado em 1992 como parte da série MTV Unplugged E foi gravado em janeiro no estúdio Brian Studios E lançado em agosto de 1992 pelo selo Reprise e Doug Records O CD inclui uma versão do aclamado single Tears in Heaven E a primeira versão acústica de Layla Tendo sido bem recebido pela crítica especializada O CD é considerado um dos mais expressivos trabalhos de Clapton O álbum vendeu mais de 26 milhões de cópias em todo o mundo Sendo o álbum ao vivo mais vendido da história E vencedor de três categorias dos prêmios Grammy Clapton conduziu o concerto diante de um pequeno público No dia 16 de janeiro de 1992 Nos estúdios Brian Studios Em Windsor, Inglaterra Além das faixas incluídas no álbum A performance contou com algumas versões antigas de My Father's Ears e Circus Lefttown E juntamente com Our Life Blues e uma versão de Rolling and Tumbling Logo após dirigir-se ao público com um tímido É isso Clapton disse que precisava performar cinco canções novamente A segunda apresentação de My Father's Ears Foi seguida de uma pequena pausa E uma performance inesperada de Rolling and Tumblr Clapton havia gravado com Cream Durante o espetáculo, Clapton utilizou dois violões Martin 00042 CD possui 14 faixas Com destaque para Tears em Heaven, Layla e Holly em Tumblr Com as gravadoras Reprise and Duck e MTV E foi produzido por Hustle Thelman É isso aí galera Esse foi o review do CD MTV Unplugged de Eric Clapton Se você chegou até aqui Não esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal Fiquem com Deus e até a próxima